A coluna 4.0 no campo tem o privilégio de receber hoje Evair Vieira de Mello, que já foi secretário municipal de agricultura e venda nova, presidente do Incapé e hoje é deputado federal já há seis anos representando a agricultura do Espírito Santo no Congresso Nacional. Evair, obrigado, é um privilégio ter você aqui conosco. Eu queria que você contasse um pouquinho como que se deu o processo de fortalecimento do agroturismo da cidade de Venda Nova, que você teve uma participação relevante. A cidade de Venda Nova é considerada a capital brasileira do agroturismo e vocês fortaleceram os produtores rurais nesse processo. Queria que você contasse um pouquinho como se deu isso, por gentileza. Otaciano, obrigado pela oportunidade, é um prazer falar com todos vocês. É preciso compreender um pouco da história de Venda Nova, acompanhando com a imigração. Como o próprio nome já diz, é Venda Nova do imigrante, é uma terra de imigrantes, basicamente um tipo de Venda Nova de imigrantes italianos. Quando vieram para cá, trouxeram os seus saberes próprios e incorporaram aqui na montanha do Espírito Santo, criaram um ambiente de sobrevivência e preservaram. Isso é muito importante porque quando se preserva a tradição e cultura, você preserva a família, você preserva os valores. Basicamente, aí no início dos anos 90 para cá, começaram a transformar isso numa oportunidade também de renda para as pessoas que não conviviam aqui nesse ambiente. Portanto, foi uma organização a partir do setor produtivo local, aqui a agricultura é a base de sustentação econômica e com a preservação de tradição, culturas e valores e de um ambiente naturalmente agradável, é feito isso a oportunidade de receber turistas, as pessoas que vêm visitar e conviver, na verdade, no dia a dia aqui dessas famílias e naturalmente também acabaram adquirindo esses produtos. Esses produtos que preservaram os modos operantes, mas naturalmente trouxeram alguma inovação, porque quando você trabalha com alimentação, tem que ter segurança também. Então, muito treinamento e muita qualificação. Então, é esse mix de tradição e cultura, a principal atividade econômica aqui é a agricultura ligada com o ambiente de preservação ambiental. Com pouca tecnologia, você oferece às pessoas uma oportunidade para que elas possam fazer uma regressão, uma história e naturalmente se deliciarem com os sabores da comida e tantas coisas que são oferecidas aqui. Legal. A renda, é super legal essa história, a renda do produtor, o modelo tradicional de venda, o produtor produz aquele determinado produto e vende para atacadistas, vende para atravessadores ou para cooperativas, quando se formam, e depois que vai chegar no varejo, depois de dois ou três vendas no meio. Esse modelo do agroturismo, o produtor tem a possibilidade de vender direto para o consumidor, né? Isso agrega muita renda para o produtor, isso faz a diferença no bolso e na vida dele, não faz, Evair? Essa é uma oportunidade, porque quando se faz uma relação direta e as pessoas, quando experimentam também, têm experiência do agroturismo, visitam a família, visitam a propriedade, visitam a história, o consumidor também está disposto a remunerar um pouco mais do que ele começa a entender todo esse arranjo produtivo. E essa relação direta, você tira um produto chamado mercado convencional e você agrega nele ali toda uma característica, nessa relação direta, você consegue aumentar em muitas rendas dos produtores. É um litro de leite que sai de R$1,00, se você for entregar no laticínio R$1,00, R$1,20, e você quando faz um queijo de valor agregado, esse mesmo litro de leite vai sair a R$10,00, R$12,00, o lombo de um porco que custaria R$8,00, R$10,00, que vai sair a R$80,00, R$90,00, R$90,00, é uma fruta que vai virar uma geleia, é uma massa, é um fubá que vai virar um produto acabado. Então, isso é importante, porque você agrega aquele produto, na verdade, você agrega toda a história. E o consumidor também está disposto a remunerar um pouco mais, porque conhece esse arranjo. Um quilo de café que iria sair a R$5,00, R$8,00, R$10,00, você já comercializa hoje, além porque traz nisso o conceito de qualidade, você vai vender esse café aí a R$40,00, R$50,00. Isso é importante porque você faz com que a pessoa continue morando na propriedade, continue na sua principal atividade econômica e hoje que você vem turista, e traz renda. E com essa renda, então, a pessoa, eu tenho certeza, que eu não gosto do termo fixar o homem no campo, com mais renda você dá a oportunidade para que as pessoas façam a opção de continuar no campo com dignidade a partir da sua independência econômica e, naturalmente, preservando a tradição e a cultura e oferecendo produtos de qualidade aos consumidores. Legal. Você acha que tem essa tradição, essa importância do contato físico, de visitar a cultura, as tradições no agroturismo? Com o Covid, com essa mudança, dessa digitalização do mundo, você acredita que os produtores podem migrar um pouco para vender em plataformas digitais? Seja o WhatsApp, Instagram, Facebook, nos e-commerce, você acha que esse movimento se fortalece, o produtor tentando vender direto ao consumidor final? Eu acho que eu estou apostando nisso, as nossas relações depois do, vamos dizer assim, nós tivemos Cristo com AC, antes de Cristo, depois de Cristo, agora nós temos o Covid, então mantemos o anti-Covid e o depois Covid, né? Nós temos um novo AC e um novo DC, vamos dizer assim. Eu acho que isso é importante, por isso acho que é fundamental nós fazermos que a tecnologia possa chegar no campo. Legal, vai aí. Muito obrigado, viu? Obrigado pela sua gentileza e parabéns pelo seu trabalho no Congresso Nacional. Obrigado pela oportunidade, estaremos sempre juntos e se você quiser já encomendar, pode encomendar com o produto do agroturismo, então vou mandar entregar na sua casa aí. Legal. Então já está encomendado. Um abraço. Obrigado. Um abraço.